Olha, vamos fazer o seguinte, moradores de Ipioca protestaram hoje contra os problemas no abastecimento de água na região, que já duram, segundo os moradores, seis meses. E na oportunidade, a comunidade também cobrou o conserto daquela proteção de uma ponte lá no local, que está realmente com uma situação muito difícil. Inclusive, nossa equipe já esteve lá para denunciar essa situação quatro vezes. O Leandro Santiago foi até lá e mostra para a gente toda essa situação. Acompanhe. O protesto começou por volta das seis horas da manhã. Revoltados, moradores da Ipioca fecharam a AL-101. Eles querem água, que segundo a eles, anda longe da torneira há seis meses. Desde que a BRK entrou aqui na Ipioca, falta água todos os dias, mas a conta chega. Um absurdo. E quando a gente vai reclamar, diz que está correto. Não tem água faz muito tempo nem para tomar banho, que é um absurdo. Todos nós sem água. Precisamos de água para resolver. Somos cidadãos honestos, pagamos nossas contas e eles não colocam água. É um absurdo. 259 sem ter um pingo de água. Depois que a BRK entrou, só cobrando um absurdo. Antes eu pagava 58 reais, depois veio só de 200 e pouco reais de água, onde não tem água. Somos trabalhadores, não ladrões. Queremos que seja cobrado certo, queremos pagar nossas contas certas. Mas o correto, não esse roubo sem água. Agora, de acordo também com os moradores, a água não está chegando. Mas as contas, essas, são regulares. O pessoal estava comentando aí que a água não vem, mas a conta vem. É isso mesmo? Muita, conta alta. A gente não tem água há seis meses e sem água e a gente continua nessa luta. Hoje a gente tem que paralisar, porque a gente precisa de solução. A gente não queria nem confusão, só queremos solução. A gente precisa de água. A gente está sem água, não temos água e precisamos de água. Só é isso que a gente pede. Água. Conta, está chegando, mas água não tem na torneira. A gente tem água nem para tomar banho. Isso é um absurdo. E bem pertinho do local do protesto, olha só o que a gente encontrou. A ponte de Pioca, que a gente já falou várias vezes. Já falamos sobre a queda das barreiras ali e continua a mesma situação. Precária, com arame e nada da proteção chegar. Agora, voltando ao assunto do protesto, depois de cinco horas, a polícia chegou, negociou e os protestantes aceitaram liberar ao menos meia pista. Mas o engarrafamento foi grande, passou de cinco quilômetros. Para você ter uma ideia, o sentido norte começava em pescaria, até chegar a Ipioca. Agora, restam então, no caso, BRK e também Seminfra, dizerem o que vão fazer quanto à água e também quanto à ponte. De Ipioca, Leandro Santiago. Muito bem, Leandro Santiago, nosso repórter importado. Pois é, situação complicada. Aliás, hoje pela manhã foi uma situação difícil para quem ia seguir pelo litoral norte, né? Porque tivemos uma paralisação, inclusive, de manifestação dos moradores lá de Riacho Doce, em relação a essa situação do choque elétrico que matou o garoto Lucas, de apenas oito anos. Eles fizeram um protesto. Depois, aí, em Pioca, mais à frente, fizeram esse protesto também. Então, para você ter ideia, pessoas que estavam falando conosco no programa de rádio, estavam gente que estava sentindo já o congestionamento. Já São Luís do Quito, por ali, já chegando à situação complicada, quilometras, né? Ficou quilométrica a fila de carros, inclusive, parados por conta da manifestação, que é a única forma que a população tem de dizer assim, ó, pixei, eu estou aqui, eu existo, cadê a água? A conta chega com preço sem água? Você mete uma conta imensa com o valor desse sem ter a água? Imagina quando chega a água, não é? E aí, em cada ponto, nós temos pessoas reclamando da falta desse líquido precioso. Enquanto, em alguns locais, ela jorra, literalmente ralo afora, né? Sem ninguém fazer nada. Em nota, a BRK informou que a região de Pioca tem limitações no sistema de abastecimento anteriores à chegada da concessionária e já implementa ações para melhoria da situação. Na última sexta-feira, uma reunião com as lideranças comunitárias do bairro foi realizada para entender as demandas e reforçar como está sendo a atuação da concessionária. A nota diz ainda que equipes que já constataram que a baixa pressão dos poços e vazamentos devido a diversas ligações clandestinas na tubulação são algumas das causas que têm interferido no abastecimento da região. Além disso, o bairro conta com várias redes obstruídas que já estão sendo substituídas. A BRK afirma entender a situação da região, mas que continua garantindo abastecimento por meio de caminhões pipa, sendo essa uma fase intermediária até que a infraestrutura de saneamento do bairro seja implementada com o avanço do processo de concessão. Apenas nos últimos 15 dias foram enviados 54 carros-pipas, totalizando mais de meio milhão de litros de água fornecidos. Eu entendo perfeitamente, tudo certo. Agora, veja bem, o carro-pipa devia ter um horário correto para as pessoas esperarem. Já pensou a pessoa passar agarrada com o balde o dia todinho para saber quando é que o carro-pipa vai chegar? É difícil, né? É complicado, eu entendo. Aí, quando você soma a quantidade de bairros que estão com problemas de fornecimento de água, aí você cria também essa quantidade imensa de litros de água que está sendo fornecido por carros-pipas. Porém, isso não ajuda a população, porque as contas continuam vindo. Como disse aquela senhora, a conta vem com um valor absurdo, sem ter um líquido precioso na torneira. Será que quando abre aquele ventinho, conta? Será? E o carro-pipa com horários precisos, para que a pessoa saiba quais são os horários em que ela pode pegar a água. Porque senão você vai ficar o dia todinho agarrado com o balde, a pessoa passa, tudo bom, vai trabalhar não? Se não, vou não, estou esperando o carro-pipa. Vai chegar quando? Sei não, eu vou ficar aqui o dia todinho esperando para tomar banho. Aí não dá, né? Aí é difícil. É difícil. É difícil.